Hoje é dia nacional de combate à hipertensão, um mal que já atinge 22% da população adulta no Brasil. Para quem ainda não sabe, o programa Saúde Não Tem Preço do Ministério da Saúde distribui de graça remédios contra a doença em farmácias populares e conveniadas. É só apresentar o CPF, documento com foto e a receita médica. Desde 2011 foram quase 7 milhões de pessoas atendidas. Para saber o endereço das farmácias, basta acessar o site do Ministério da Saúde. Saúde Não Tem Preço do Ministério da Saúde